A dosagem da tiroglobulina não estimulada seria aquela do paciente em uso da levotiroxina. Essa dosagem é mais prática, né? Porque basta o paciente ir ao laboratório fazer a coleta do sangue e pronto. Enquanto que a dosagem de tiroglobulina estimulada vai requerer ou o paciente estar em hipotiroidismo ou o uso de uma droga. Então, em geral, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a dosagem da tiroglobulina em supressão. E aí, se for necessário, dependendo das circunstâncias, a gente pode pensar em fazer a chamada tiroglobulina estimulada. E aí, o que a gente espera, né? Quando a gente solicita a dosagem da tiroglobulina, o que a gente espera? A gente espera que, se o nosso paciente teve o câncer diferenciado da tireoide, ele operou, fez ou não fez tratamento com radiodo, enfim, isso vai depender da estratificação de risco. Mas o fato é que, quando você está no acompanhamento do paciente, no segmento, você espera, se ele estiver curado, você espera uma tiroglobulina indetectável. Isso vai ser um indicativo de que o paciente está curado. Por outro lado, se essa tiroglobulina vier detectável, né? Se ela estiver presente na circulação, isso vai nos acender uma luzinha para a possibilidade da presença de doença recidivada. E aí, o que a gente vai fazer? Aí, a gente vai fazer exame de imagem, né? Então, em geral, a dosagem da tiroglobulina e o ultrassom cervical são exames que a gente sempre faz. Então, se a tiroglobulina vem indetectável, o ultrassom cervical deu negativo, ótimo, era isso que a gente esperava. Ah, não, a tiroglobulina veio positiva? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o ultrassom cervical para ver se tem algum linfonodo suspeito. Se tiver linfonodo suspeito, a gente vai funcionar para fazer um estudo citopatológico, a PAF, e a gente também pode dosar a tiroglobulina lá no aspirado da função. Por quê? Porque, mais uma vez, o mesmo raciocínio. Se eu tiver um linfonodo suspeito e aí eu funciono e doso tiroglobulina e vem tiroglobulina presente ali, isso é um indicativo de que tem célula tumoral, porque linfonodo não produz tiroglobulina. Se aparecer tiroglobulina no linfonodo é porque ali tem infiltração metastática de um câncer diferenciado da tireoide. É para isso, é com esse intuito que a gente faz a dosagem da tiroglobulina. Então, a tiroglobulina hoje é a nossa grande ferramenta, o segmento do paciente com câncer diferenciado da tireoide.